Música Como replantar uma tolceira de orquídea de um jeito fácil? Pessoal, hoje eu estou aqui nesse vídeo mostrando para vocês o replante desse Dendrobium expectabilis que é uma planta que chegou para mim já há algum tempo, eu tinha um, inclusive o meu até já floresceu quem me acompanha aqui vai lembrar dele e aí chegou esse, um amigo meu mandou ele para mim para eu estar cuidando porque não florescia lá de forma alguma e o meu conseguiu florescer e aí era para eu ter replantado já há muito tempo eu fui deixando e a planta está bem feia, vocês podem observar ela está praticamente sem folha, sem nada isso é normal, em alguns Dendrobiums eles perdem as folhas e tudo mais mas o maior problema dessa orquídea para ela estar nessa situação feia é simplesmente o substrato que está muito velho vocês podem ver que tem até musgo aqui, está fedendo mofo praticamente isso aqui e igual eu falo para vocês, a orquídea não gosta de substrato velho é muito menos de madeira podre, vocês podem observar aqui no fundo do cachepô que está tão velho que está até já mofando, está vendo? apodreceu praticamente tudo, as raízes, a planta começou a perder elas vocês podem ver, praticamente apodreceu, então aqui está uma coisa que eu sempre falo para vocês replantar o quanto antes, não deixa no substrato que vem esse aqui eu fui deixando, porque eu estava esperando até ele florescer que ele veio na época de floração, falei assim, vou deixar para ver, às vezes ele floresce, né? mas nada de flor, o que floriu foi o meu, que eu já tinha replantado, já está tudo no substrato certinho e aí agora eu decidi, estou organizando aqui as plantas e a gente vai estar fazendo o replante dele que ele está precisando e muito, olha só para vocês verem essa planta já tem tempo demais que ela está nesse cachepô, né? vocês podem ver, já está apodrecendo praticamente tudo e se a gente deixa aqui, o que vai acontecer? vai perder as raízes, dendróbio não gosta de muita umidade se começar a umidade demais aqui, começa a apodrecer o substrato vai ficando velho, quanto mais velho o substrato fica, mais umidade mantém e sem falar, né? que está tudo se tornando ácido aqui o substrato, as madeirinhas do cachepô, porque quando apodrece isso acontece e acaba queimando aí, impedindo novas raízes de surgirem então uma coisa muito importante, antes da gente começar o replante, né? uma coisa muito importante para vocês aí é o seguinte quando você planta uma orquídea, ela tem uma certa quantidade de raízes vai secar em uma certa quantidade de tempo por exemplo, faça um replante hoje, né? do jeito que eu ensino para vocês aí a planta vai demorar, sei lá, dois dias para secar ali aquele substrato quando a gente molhar conforme vai passando o tempo e a orquídea vai entolcerando vai virando uma moita e enchendo de raízes aquelas raízes vão segurar a umidade por mais tempo então toma cuidado, fica de olho naquelas orquídeas que você tem aí que está muito antiga no mesmo vaso, está muito entorcerada tem muita raiz, toma cuidado na hora de molhar porque geralmente quanto mais raiz a planta tem mais umidade por mais tempo ela vai manter então muita gente às vezes planta uma orquídea, dá super certo ela vai desenvolvendo, vai enraizando, vai virando aquele monstro de planta no final ela acaba apodrecendo do nada e morrendo e a pessoa não sabe porquê provavelmente é isso, então fiquem de olho, tá? a partir do momento que vocês virem que o substrato já está ficando velho aquilo ali já está mantendo muita umidade, vai controlando as regas e se o substrato está velho, igual eu falo para vocês, replantar o mais rápido possível porque orquídea epífita não gosta de substrato velho demais isso vai atrapalhar o enraizamento, vai abafar as raízes vai começar a surgir manchinhas amarelas nas folhas a planta vai perdendo folha e vai definhando e uma coisa muito importante que acontece também quando a gente não replanta e vai deixando ela toda vida no mesmo substrato velho, igual essa chegou aqui para mim já há algum tempo eu deixei é o seguinte, os brotos novos, igual esse aqui vocês podem ver que é o único que veio com folha esses brotos novos, eles vão começar a desenvolver menor do que os outros antigos porque a planta vai perdendo força ela vai perdendo raiz, perde força e não vai conseguir mais ficar desenvolvendo brotos cada vez maiores então aqui está a situação dessa toceira aqui de dendróbio vocês podem ver que ele veio bem judiadinho e agora a gente vai dar uma nova casinha para ele um novo lugar para que ele desenvolva e vou mostrar para vocês ao longo do tempo o resultado então aqui é o que acontece se você não replanta sua orquídea e deixa ela em um substrato velho você comprou ela, está enraizada, não vou mexer o que acontece? olha aqui, ela começa a perder as raízes começa a perder as folhas começa a ficar feia e no final pode acabar morrendo em contrapartida, quando você faz o replante corretamente na hora certa da sua orquídea é isso aqui que acontece olha só pessoal ela vai começar a desenvolver cada vez melhor e cada vez brotos maiores aqui a gente tem o dendróbio moscato que cresceu bastante, está bem desenvolvido então a gente sempre tem que estar observando esses pontos sempre replantando sempre deixando a sua planta em um substrato adequado para que ela consiga se desenvolver cada vez melhor então bora lá para o replante vamos virar aqui para a gente poder organizar essa plantinha bora lá então pessoal, vamos lá a planta já está aqui para a gente estar fazendo o replante dela o dendróbio inspectables igual eu falei nunca deixa pessoal nesses substratos velhos porque não vai dar muito certo como essa orquídea está em um cachepô e está muito enraizada para a gente poder tirar ela daqui vai dar um pouquinho de trabalho mas o que a gente vai fazer? desmanchar esse cachepô porque aí vai facilitar um pouco mais a gente estar retirando ela daqui geralmente quando a gente vai replantar toceira de orquídea a gente tem que tomar um certo cuidado com o enraizamento então por mais que tenha algumas raizinhas que morreram dá para a gente estar salvando a maioria delas uma coisa importante é plantar essas orquídeas que estão muito entorceradas muito grandes sempre em substratos que não vão entrar em decomposição tão cedo então por exemplo a gente vai plantar ela aqui nesse vasinho de barro com pedra então aquilo ali a gente não vai precisar se preocupar porque não vai apodrecer não vai ficar entrando em decomposição e muito menos vai manter a umidade excessiva então é uma coisa muito legal para a gente estar fazendo e aí para a gente replantar essa toceira que está no cachepôzinho a gente simplesmente vai desmanchando ele vocês podem ver a situação que está olha só para vocês verem gente a situação desses tronquinhos está vendo? não está valendo nada praticamente então serve de lição eu sempre falo para vocês replanto quanto antes essa aqui eu acabei deixando porque eu falei assim nossa vai dar um pouquinho de trabalho para replantar fui deixando para ver se ia florescer isso que acontece se bem que essa aqui já chegou um pouco feia para mim já chegou meio debilitada e uma coisa importante pessoal para fazer replante não tem como a gente vai ter que mexer nas raízes principalmente se está em cachepô nessas coisas assim então uma dica que eu dou para vocês quando for plantar um orquíde em cachepô escolhe um cachepôzinho com uma madeira bem resistente porque tem alguns cachepôzinhos que a gente encontra por aí que é uma madeira tão ruim que na primeira chuva que pega começa a mofar então corre desse tipo de cachepô porque vai dar trabalho você ficar replantando e mexendo demais nas raízes essa planta pelo jeito já tem muitos anos que ela está aqui plantada desse mesmo jeito no mesmo cachepô e por isso que não está vindo para frente a planta só vai para trás porque não consegue desenvolver direito então a gente tem que ter um pouco de paciência para poder ir tirando para poder ir limpando aqui mas o jeito mais fácil de tirar assim essas tolceiras que já estão bem enraizadas do cachepô é desmanchando ele e aí depois quando vai chegando no finalzinho a gente tira está vendo? então a gente vai tirando aqui com cuidado devagar vai danificar a raiz isso é normal ó vocês podem ver está vendo? vocês precisam sentir se desse para sentir o cheiro vocês iam ver gente o cheiro de mofo que está isso aqui olha só tudo mofando está vendo? então o orquídeo epífito não gosta disso aqui não ó isso aqui vai atrapalhar o enraizamento delas vou jogar para ali tem até um caramujinho não sei se vocês viram tinha um caramujinho ali que saiu daqui de dentro né? então ó e agora a gente vai fazer o que? vir aqui com cuidado e ir tirando né? esse substrato velho vocês podem observar aqui ó no meio do substrato olha o que aconteceu com as raízes ó apodreceu tudo está vendo? ó vai morrendo tudo se a gente for deixando então essa planta ela está com bem pouca raiz saudável a maioria está morta ó a gente vai tirando aqui com cuidado ó está vendo? e aí ó vai caindo as raízes mortas as raízes podres né? deixa eu ver aqui eu acho que esse celular ele está muito está muito o zoom está muito alto mas vamos lá ó vai tirando tá? quanto mais raiz a planta tem mais trabalho vai dar na hora de ficar limpando aqui né? o substrato velho mas isso é uma coisa extremamente importante vocês fazerem essa limpeza porque não adianta pessoal a gente tirar um orquídeo ali pegar ela colocar num vaso maior e completar de substrato esse velho aqui que está apodrecendo e matando ela vai continuar ali então a gente tem que tomar cuidado com isso sempre limpar o máximo possível sem ficar lavando as raízes para não tirar aqueles fungos né? benéficos aí que ajudam e auxiliam no melhor enraizamento então ó só para vocês verem né? porque algumas pessoas vão falar assim ah mas você está estragando as raízes gente não tem como replantar isso aqui e tirar o substrato velho sem danificar algumas raízes mas igual vocês podem ver ó mais uma vez aqui ó as raízes praticamente apodreceram ó apodreceram quase tudo praticamente olha aqui ó ó quando a gente pega e ela vai se soltando desse jeito está tudo podre está vendo? ó então essa planta se não replantasse e fosse deixando aqui ela nunca ia para a frente nunca ia desenvolver na hora que saísse um broto novo aqui porque como ela é grande ela brota por vários lados né? as tolceiras de orquídea geralmente é assim então para plantar uma orquídea dessa a gente tem que colocar ela mais no meio do vaso não tem meio aquela posição de colocar na borda do vaso porque ela tem várias frentes de crescimento então a gente tem que dar espaço para cada uma dessas frentes né? conseguirem se desenvolver mas não tem como mexer e tirar o substrato velho sem querer danificar as raízes muita gente às vezes vai retirar uma orquídea que está bem enraizada que está desenvolvida vai replantar o que a pessoa faz? ela pega ela simplesmente né? tira as raízes estão verdes estão lindas e coloca em outro vaso maior e só completa de substrato mesmo que na hora do replante as raízes estão verdes se for ficando ela vai acabar apodrecendo aquelas raízes porque o substrato que está no miolo da planta sempre vai estar mais velho mantendo mais umidade então sempre é interessante a gente fazer essa limpeza geral aí né? para não ter nenhum problema então eu vou pausar o vídeo aqui porque isso aqui vai demorar um pouco da gente livrar essas raízes desse substrato velho e aí eu volto para a gente fazer o novo replante né? e daqui uns dias ela está igual aquele outro meu ali ó super lindinho e esse ano ainda vai florescer tá? então vou limpar aqui e já volto gente olha só já dei uma limpada e aqui a gente percebe como que estão as raízes ó vou cortar aqui uma quantidade legal para vocês verem ó nenhuma verde tá vendo? praticamente nada tem uma verde aqui essa aqui ó e simplesmente isso então a maioria já estão mortas né? a gente vai dar uma limpadinha aqui melhor para poder fazer o replante ali no vasinho essas aqui estão mais verdinhas ó tem algumas que estão vivas ainda né? então não fica deixando tá? muita gente às vezes fala assim ah eu vou deixar a tolceira ali porque ela está bonita cuidado principalmente na época chuvosa porque se o substrato começou a ficar muito velho a chance dessa planta começar a apodrecer as raízes assim ó é muito grande né? e lembra quanto mais raiz mais umidade mantém então a gente tem que controlar aí mais ou menos essa umidade né? para não ficar excessiva demais e não danificar aí a sua orquídea tá? como essa planta aqui ela está grande né? ela já está bem toceirada aqui bem desenvolvida é... vai ser mais fácil porque ela tem bastante energia nos bulbos rapidinho ela vai enraizar então aqui ó só para vocês verem para não falar que eu estou arrancando as raízes verdes da planta tudo está tudo morta tá vendo? então é isso aqui que acontece ó quando você vai deixando com medo de replantar no final você vai ter que replantar e ainda vai ter a dor de cabeça de esperar essa planta começar a reagir novamente olha o substrato a situação que estava isso aqui ó então isso aqui não pode tá? toma cuidado evita eu não gosto eu não coloco casca de pinos vou falar a verdade para vocês porque ela começa a apodrecer rápido né? então eu gosto sempre de colocar ou carvão com brita ou carvão com pedrinhas aqui a gente vai usar o arenito mas vocês podem estar utilizando aí o substrato que vocês preferirem mas evita tá? qualquer coisa que mantenha muita umidade principalmente em dendróbio porque eles não gostam disso tá? toma bastante cuidado então a gente vai simplesmente agora posicionar a planta aqui ó deixa eu organizar aqui a gente posiciona ela né? vou ver o que que eu vou fazer para poder fixar ela porque ela vai ter que ficar bem firme aqui em cima né? se ela não ficar firme ela não vai conseguir se desenvolver e isso é um ponto também muito importante para a gente ter um bom resultado então o que que eu vou fazer? olha só pessoal a gente vai pegar aqui essas braçadeirinhas vocês podem utilizar arame tá? não tem problema não como esse vaso vai ficar pendurado a gente fica mais fácil da gente poder posicionar né? e fixar ela ali e deixar ela mais firme mas o que que eu vou fazer primeiramente? vou juntar várias braçadeirinhas dessa ó vou juntar várias braçadeirinhas dessa a gente vai passar pelo fundo do vaso deixa eu ver por aqui mais ou menos ó para a gente poder firmar a parte do enraizamento dela vocês podem ver que eu não lavei as raízes tá? não tem necessidade não e mesmo que as raízes estejam todas praticamente mortas não precisa de vocês cortarem tudo não porque isso aqui vai ajudar no desenvolvimento tá? da planta então a gente vai agora posicionar ela aqui da melhor forma possível deixa eu ver amarrar bem firme o que que aconteceu aqui? deixa eu ver essa essa braçadeirinha aqui deu problema peraí gente deixa eu refazer isso aqui para a gente continuar gente ó já organizei vocês podem ver ó deixa eu pegar aqui para vocês verem ó a planta já ficou firme tá vendo que ela não tá mais caindo para os lados a gente já deixou ali uma camadinha de brita né de carvão com um pouquinho de arenito né mas também pode ser utilizado brita sem problema nenhum e aí agora a gente vai colocar o arame né para poder estar pendurando esse vaso e isso vai ajudar a fixar melhor a planta que a gente vai vir aqui ó pegar um dos bulbos e amarrar né nesse aramezinho aqui ó porque quando ela ficar pendurada isso aqui vai dar uma sustentação melhor para essa orquídea ó pegou né amarrou ali bem firme um dos bulbos ó a gente vai amarrar o outro aqui também olha só mas ó tá praticamente tudo certinho tudo firme a planta ficou super fixada não tá caindo para os lados quando a gente mexe e aqui tá feito o nosso replante tá então o vasinho ele é mais aberto né então por mais que algumas partes ficou mais próximo ele vai conseguir desenvolver novos brotos aí crescer ficar cada dia melhor né agora eu vou posicionar ele aqui para mostrar o resultado final olha só pessoal para vocês verem como que ficou ó tá vendo plantadinho aí no vasinho com um substrato novo tudo organizado planta firme não tá caindo para os lados e é isso que as orquídeas precisam para se desenvolver então lembra as toceiras pode colocar mais no meio do vaso mas toma cuidado com o substrato com o cachepô conforme você vê que tá ficando assim ó replanta tá replanta que você vai conseguir salvar várias raízes ainda verdes e aí depois né conforme vocês vão deixando aí no substrato certo no substrato ideal mantendo a umidade certa ao invés de ficar naquela situação ali por conta que tava tudo errado tudo em substrato velho é esse o resultado que vocês vão ter aqui eu plantei no carvão com um pouquinho de brita né tem alguns pedacinhos de casca de pinos mas bem pouquinho isso aí não vai apodrecer do jeito que ficou aquele ali que tava na casca de pinos pura né e ó a brotação igual eu mostrei no início tá vendo cada vez maior cada broto novo sai maior do que os anteriores e é esse o resultado que vocês vão ter aí né nas suas plantinhas essa aqui ela chegou ela chegou pra mim também bem feinha vocês lembram quando ela veio eu coloquei ela aqui dentro né ela enraizou olha só os brotos novos que coisa mais linda e olha os bulbos antigos que tristeza que tava tá vendo então é basicamente isso ó aqui a gente tem o fimbriatum olha os brotos novos que coisa mais linda que tá ó o desenvolvimento por quê tá plantado da forma certa não tem nada apodrecendo e principalmente não tá mantendo umidade demais né então vão mantendo aí né o substrato certinho toma cuidado com a umidade excessiva e principalmente com cachepôs troncos aí apodrecendo demais porque no início não vai dar muita coisa mas conforme vai passando o tempo né e for chegando nessa situação aqui principalmente nesse período chuvoso a sua planta a sua orquídea vai começar a perder raízes tá então toma cuidado e não deixa chegar nesse ponto né que essa plantinha aqui chegou agora isso aqui ó tudo pro lixo não dá pra aproveitar porque a madeira já tá apodrecendo já tá mofando não tem nem como plantar uma coitadinha de uma planta aqui né a gente sempre tem que plantar em troncos bons resistentes né que não tão apodrecendo e uma coisa importante esse resto de substrato que a gente tira né esse aqui eu não vou usar não porque tá muito feio tem só raiz mas geralmente quando for replantar pega esse substrato velho guarda em um vaso guarda em uma sacola sei lá em algum lugar pra você fazer mistura pra replantar orquídea terrestre porque orquídea terrestre pode substrato velho as epífitas que não podem tá então segue as dicas aí pra suas orquídeas ficarem sempre lindinhas assim e acompanha o canal pra você ver o resultado dessa planta que a gente replantou hoje tá chegou um pra mim já tem algum tempo né que foi esse aqui ó do mesmo né vocês podem ver veio da mesma forma com os bulbos mais feios né e a planta desenvolveu que é uma beleza floresceu nesse bulbo ali ó né então é normal ele perder algumas folhas gente tá ele não vai ficar igual um oncídeo folhado o ano inteiro não mas olha aqui ó plantei quase sem nada de substrato o cachepozinho ainda tá super bonitinho e olha ali as raízes novas saindo ó tá vendo ele tem essa característica da raiz ser mais escurinha né mas tá vendo então a diferença do plantio certo no substrato certo vai trazer esse resultado e o plantio errado vai dar aquilo ali tá um substrato velho demais então toma cuidado e quem gostou do vídeo curte, compartilha não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e ativar o sininho de notificação porque aí sempre que eu mandar novos vídeos vocês vão tá recebendo aí tá bom um beijão pra todos fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal